Quantos temas, pessoas, tecnologias e negócios cabem em um evento? Centenas, milhares, infinitos. Vêm aí muitas novidades na Innovation Week 2024. Desta vez, o networking e o empreendedorismo se unem a um tema de muita relevância, não só para nós, mas para o mundo, as tecnologias de impacto. As estratégias de governança ambiental, social e corporativa aliadas ao que há de mais inovador e tecnológico. Innovation Week 2024. Tecnologias de impacto. Prepare-se. Inscreva-se. Participe. De 27 a 29 de agosto, no Parque de Inovação Tecnológica. Onde conectar é inovar. Sete. Inscreva-se. 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 k